É gente, SBT Folia 2019, já estamos falando do carnaval que está chegando no próximo fim de semana e um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito, revela que em cada 10 entrevistados, 2 já foram vítimas de alguma fraude ou então sofreram algum transtorno durante a folia. Eu já separei alguns dados no telão para você compartilhar comigo, olha só, pode colocar aqui gente, fraudes no carnaval, aquisição de produtos falsificados durante o carnaval, 7% dos entrevistados, furto de pertences pessoais, 6%, assaltos durante as festas, 4%, 4% também perderam documentos pessoais e 3% perderam cartões de crédito e também cartões de débito. Desses que foram assaltados ou furtados, olha só, o principal alvo dos bandidos, celulares disparado com 78%, dinheiro na sequência com 65%, documentos pessoais com 46%, ou seja, 4 em cada 10 vítimas tiveram documentos furtados ou roubados. E na sequência, tiraram aqui para mim, mas na sequência então eram os cartões, eram os cartões de débito e de crédito que também estão nessa listagem da pesquisa da CNDL e do SPC. Então, 3 em cada 10 entrevistados tiveram cartões de crédito ou de débito furtados ou roubados durante toda essa festa da folia. A minha pergunta do dia no WhatsApp é, você que está em casa me acompanhando, manda uma mensagem para o 18991453155 falando o seguinte, já teve alguma história que você foi vítima durante festas de carnaval, seja carnaval de rua, bloquinhos ou então em clubes? Se teve alguma dor de cabeça, algum transtorno, me conta essa história. Ou se você não teve, me conta como você faz para não ser vítima, vítima de pessoas mal intencionadas que muitas vezes aproveitam o momento de diversão, para fazer a mão grande e fazer com que você seja a próxima vítima. 18991453155, daqui a pouquinho eu falo sobre a sua participação aqui no nosso SBT Interior. Ainda falando em carnaval, fantasia, confete, serpentina, são produtos aí que fazem parte, né? Da festa do carnaval. Mas para garantir que os consumidores não sejam lesados na hora de comprar qualquer um desses produtos, tem dicas importantes. E o Fernando Amarion está no IPEM de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente com várias dicas, várias informações, né Fer? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Interior. Pois é, é carnaval, a festa está chegando, mas não dá para abrir mão nem dos direitos do consumidor e muito menos da segurança. Como você disse, a gente está aqui no laboratório do IPEM e a gente tem um exemplo para começar a explicar um pouquinho das dicas. Os confetes normalmente são vendidos assim, pacotes fechados e a orientação é que esses pacotes já venham com a indicação da quantidade. Então a gente vai pesar aqui para ver se está de acordo. Vamos ver. 137 gramas, descontando a embalagem que é plástica, está um produto ok dentro da certificação. Agora o Mauro, que é fiscal aqui do IPEM, ele vai ajudar a gente com outras categorias de produto, né Mauro? A gente trouxe aqui também as máscaras. Que consumidor tem que ficar atento na hora de comprar esse produto? As máscaras, na verdade, não é um produto certificado pelo Inmetro, tá? Ou seja, não é obrigatório constar o selo do Inmetro. O que seria esse selo do Inmetro? É obrigatório alguns produtos tais como luzinas, tiaras, óculos, a certificação. A certificação consiste no quê? No selo do Inmetro, a faixa etária que o brinquedo se destina e o responsável pela certificação. Então, essas informações são obrigatórias no produto certificado pelo Inmetro. Além disso, é obrigatório dentro dessa fiscalização com relação a fantasias, a questão da roupa. É obrigatório constar a roupa, uma etiqueta fixa a ela, informando quem que fabrica, a composição desse tecido, o selo MPJ do fabricante, o modo de conservação, o país de origem e tamanho. Então, essas informações são obrigatórias para o produto. O selo do Inmetro, que a gente mostrou aqui na buzina, ele também garante a segurança, né, do consumidor. De que forma que ele garante essa segurança? O selo, quando o produto recebe a certificação, ele passa em laboratório para verificar a segurança desse produto. Em função de análise em laboratório, que é feita essa verificação. Então, em função disso, que recebe o selo ou não. Então, comprou um produto com esse selinho aqui, pode para folia garantida, que não vai ter problema nenhum com relação à segurança. A segurança é total. Mauro, a gente sabe também que no Carnaval, muita gente fica aí um pouquinho mais exaltada e a sexualidade fica mais aflorada. Os preservativos também são inspecionados pelo Inmetro e pelo IPEM, né? Isso, todo produto certificado, ele recebe essa certificação em função do laboratório verificar essa segurança. Essa verificação é feita semestralmente ou anualmente, para verificar se realmente esse produto está válido para ser usado ou consumido. Tem também muito consumo de álcool nessa época do ano, por causa da festa do Carnaval. Os bafômetros usados pela polícia militar e pelo DETRAN nas blitz são também inspecionados e calibrados pelo IPEM. Correto, são também. Então, eles já estão prontos aí para poder atuar. Com certeza. Então, Casa Grande, a dica que a gente dá é quando for comprar acessórios, as fantasias, sempre ficar ligado nessas dicas que a gente deu no selo do Inmetro, na quantidade, no peso. Porque nessa época do ano, ninguém quer levar um golpe do comércio. Às vezes, tem algum produto ou outro que está fora da especificação, fugindo aí do controle do Inmetro, do IPEM. Então, é importante prestar atenção nisso para poder ter uma festa segura, Casa Grande. Exatamente isso. Ninguém quer levar gato por lebre, pagar por um produto e não recebê-lo. E também ninguém quer ser vítima de golpe. Falando em Carnaval, Fê, você curte Carnaval? Curte desfile? O que você gosta de fazer quando está de folga? Que não é o caso desse ano, inclusive, né? Ah, é gostoso ir num bloquinho, encontrar os amigos, dançar um pouquinho, né? Exatamente, na City Band, em Campinas. Quando a gente é de Campinas, nós dois somos de lá, então tem um bloco muito tradicional, enfim. Em todo o estado tem oportunidades aí de Carnaval e tem confete. Então, se vai levar confete, vai levar serpentina, atente-se aí às dicas que a Fernanda Marião trouxe ao vivo para a gente. Obrigado, viu, Fer, pela participação ao vivo com a gente aqui no nosso SBT Interior.